Saudações a todos amigos, depois de um curto 10, estou com vocês novamente agora. Olá amantes da escravidão. A cortina de fumo por detrás da perda de Eli está a ser aberta. A governanta incompetente expõe a Fifi. A neta de Pasha, a Fifi, vai comer papara de Ormond. Você também pode expressar suas ideias na próxima análise do episódio com seus comentários. O trailer do episódio Redemption 96 foi lançado. O que acontecerá no episódio 96 de Cativeiro? A série Cativeiro continua com novos episódios. Sexta-feira, 21 de abril, Cativeiro chega à tela com seu episódio 95 que aconteceu no último episódio de Bondage, o que acontecerá no novo episódio de Cativeiro. Segunda-feira, 24 de abril, aqui estão os detalhes do último episódio de Redemption Summary em nosso vídeo. Aqui está a escravidão vai acontecer na segunda-feira. Todos e mais estão à nossa espera na nova secção. Em primeiro lugar, antes de iniciar o vídeo, que aqueles que querem que Ormond e Hira tenham filhos gostem do vídeo. Estou esperando por mil curtidas de você neste vídeo. Na série Cativeiro, a Fifi Excel começa a suar. Finalmente apareceu a enfermeira. Ormond pegou a mulher na cama doente. A Fifi, por outro lado, repreendam novamente a governanta neste incidente. A governanta que come a repreensão pretende resolver este negócio completamente, mas ela manterá a incompetência novamente. Que a vida fale de nobreza, de linhagem, de etiqueta, mua ele merete. Mas é a questão principal mantê-lo afastado da família durante anos, sem saber do amor dos netos. É disso que se trata a vida, querida a Fifi. Não tire a vida das pessoas. Enquanto ele despreza Hira como uma escrava, o fim indesejado parece estar próximo para ele. Deixe Ormond levar Hira e Ali para construir uma vida tranquila, calma e pacífica para si mesmos. Também é muito desagradável na mansão onde estão hospedados. Só que a infelicidade daquela casa é oficialmente representada juntamente com os objetos. Certamente há aqueles de vocês que se lembram. Esta casa era assim na série de TV, Noiva de Istambul. Claro, também tínhamos um sultão da Esma lá, mas despedimos-nos dela com lágrimas, ligando muito bem a final. Gostaria que tal personagem também tivesse sido criado a partir da Fifi. Quando processamos estes personagens infelizes, vemos que não há muita má sorte nem muita crueldade no fundo. Se pudéssemos ver o passado de a Fifi, talvez gostassemos. Agora estamos a apanhar o último gás de onde paramos, meus queridos. Nunca viste o Ormond assim. Ormond enlouqueceu de raiva. Mãe e filho restaurante vai trazer um monte de barulho. Você pode expressar suas ideias na análise do próximo episódio com seus comentários. Terminaremos a semana com um episódio de bomba na série e bondagem. Nunca vimos o Ormond de Mirrenho dessa forma. Enquanto os segredos do passado continuam a abrir feridas profundas em Ormond, ele levanta os muros que construiu entre ele e sua mãe. 10. A Fifi parece estar construindo um muro para si mesma com as armadilhas que prepara todos os dias e será deixada sozinha. A mãe de Ormond está a tirar uma fotografia de A Fifi. É difícil dizer que já não tem uma mãe como Tu. A vida está devastada. As paredes da mansão foram quase destruídas. O maior apoio a Ormond no processo o vem da Hira. Ormond se machuca de raiva, enquanto Hira o impede. Ormond curará essas feridas profundas abertas por dentro com o apoio de Hira. Assim como Ali se recuperou, Ormond se recuperara da mesma forma. A série e bondagem continua com episódios emocionantes. Cada episódio abre oficialmente uma nova cortina de segredos. Nia e seu bebê desaparecido tornaram-se uma questão de curiosidade. Por que o negócio terminou com a A Fifi? Por que a Fifi tirou Ali da mansão? Quem é o ex-marido de Nia e por que ele não está presente no momento? O que é que a Fifi não pode comprar e dar com estas pessoas? Esta lista continua assim. Dói a todos profundamente que Ali tenha vivido a parte da sua família todos estes anos. Especialmente quando a família de Miranli era tão forte, porque o pequeno Ali foi tirado dessa família. A Fifi tem medo de que Ormond quebre as cordas com ela quando descobrir a verdade. E ele deveria ter medo. Outra coisa estranha é que Hira ainda pensa que ele é um assassino. Além disso, nem sequer consegue olhar para a cara da Ali. É por isso que ele está tão preocupado com a Ali. Ele se devora de remorso, pensando que a separou de sua mãe. Em Ormond, esta questão foi bastante prolongada e diluída. No início, ele era tímido e envergonhado, podemos ver isso. Mas depois de tudo isso ter acontecido, agora Ormond não sabe que está prestes a se tornar um criminoso. Conhecendo esses fatos, ele cria um ar como se estivesse mantendo Hira cativa. Hira, temos certeza de que Ormond não é uma pessoa que responderá porque esperou tanto tempo quando disse a verdade. A maior felicidade que Hira faria seria pular no pescoço de Ormond. A Eda já chegou às imagens até que Ormond esclareça isso. A cauda do bezerro está prestes a partir-se, pessoal. Ele mostrou a sua força maravilhosa do outro lado e fez Maria sentir-se ótimo. Ele fingiu sair do quarto de Kenan e abaixou-o no coração de Mary. Parece maravilhoso o que ele fará e forçara Kenan a fazer a si mesmo. Uma coisa boa. É a sua força maravilhosa do outro lado e você viveu. Combriu? Olha, tá? É a sua força amizade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.